Bom dia, família saudável já! Hoje eu vou responder uma dúvida tão simples, tão tranquila, mas surgiu, né? Ana Beatriz, tô vendo aqui embaixo na minha colinha, Ana Beatriz perguntou Eu posso fritar as proteínas, as carnes com azeite? Bom, se você não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Coutinho, eu sou fundador do Método de Emagrecimento Saudável já! E hoje eu vou responder uma pergunta super simples aqui, que é a questão do azeite O azeite é uma gordura polissaturada de extremo valor pro nosso organismo, com baixo índice glicêmico Que ele ajuda também a controlar a insulina e faz extremamente bem Uma gordura que ajuda inclusive a emagrecer Agora a sacada, a dica que eu queria passar, acho que vai ser um dos vídeos mais curtos do canal, né? É de que o azeite, ele principalmente, ele deve ser usado frio e por cima, que sejam das saladas ou de qualquer comida que você for utilizar Quando você usa o azeite pra frituras, ele acaba perdendo todas as propriedades dele com o calor Então o que você pode usar pra substituir o azeite? Que eu recomendo e eu utilizo no meu dia a dia, tá? O melhor de todos, banha de porco ou óleo de coco é outra alternativa E ainda é manteiga, não margarina, tá? Manteiga Você pode usar manteiga, pode usar óleo de coco, pode usar banha de porco, são os que eu mais utilizo E você? Que tipo de gordura boa você utiliza pra fritura? Até porque o azeite, além de ser um pouco mais caro na maioria das vezes, ele perde as propriedades Então me responde aqui no comentário que outro tipo de boa gordura você utiliza para as suas frituras, tá bom? Deixa aqui no comentário, eu quero saber a sua opinião A utilização do azeite frio em cima da salada, dos alimentos, ajuda a dar mais saciedade também, tá? Dá mais saciedade e ajuda a estabilizar a sua insulina Este também foi mais um das dicas aí de sucesso que eu tenho pra você pra emagrecer Que eu utilizei, me ajudou a emagrecer 12 quilos em 8 semanas, 25 quilos após 6 meses e 32 quilos atualmente Permanecendo magro nos últimos 3 anos Eu queria falar com você que precisa de ajuda pra emagrecer através de um método estruturado passo a passo Conheça a minha história, o que aconteceu comigo e com várias outras pessoas Acessando o link que vai estar aqui no vídeo ou na descrição, em algum lugar que você procura aí Você vai conhecer o método saudável já, tá? E te ajuda num passo a passo, com suporte, pra te guiar com a maior e absoluta tranquilidade em relação ao seu emagrecimento E lembra também de se inscrever no canal, deixar sua curtida, seu like, seu joia Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder Pra levar essa mensagem de saúde, de autoestima, de emagrecimento Para o maior número de pessoas, tá bom? E deixo também pra você aqui um ebook Que é com minhas receitas prediletas dos sucos detox Um top 7 sucos emagrecedores, exterminadores de gordura Que fala também sobre detox e várias dicas importantes Deixa seu e-mail, vai lá, se cadastra, deixa seu e-mail que eu vou mandar diretamente no seu e-mail Qualquer problema, manda um WhatsApp pra gente E a gente vê se deu alguma coisa errada Tem aí o WhatsApp no canal, na descrição, você dá uma olhadinha também Tá bom? Então, essa foi a dica super simples de hoje Quer dizer, não, não use azeite quente Sempre frio, acima dos seus alimentos Tá bom? Um beijo no coração Até a próxima Saudável já Bom dia, família saudável já Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o leite e a lactose O intestino Como isso pode te ajudar a emagrecer Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri